A violência doméstica é um fenómeno antigo que nos dias de hoje foi projetado de uma área que é associada ao segredo e da privacidade a um contexto mais público, onde assume características de violação dos direitos do homem, de alterações na esfera da intimidade e, portanto, com um impacto e uma leitura que se impõe muito mais global. Sendo construtores de opinião, de representações e de uma forma que nos ajuda também a ver o mundo, os meios de comunicação social também espelham exatamente este fenómeno de uma determinada forma. E foi a tentativa de saber que forma é esta que nos fez avançar com esta investigação, cujos objetivos principais eram, com base no arquivo .pt e na recolha de um conjunto amplo de notícias cujos conteúdos e discursos foram analisados, proceder ao seu enquadramento e tentar avaliar que contributos para a compreensão da problemática geral da violência doméstica que eles podem trazer e, ao mesmo tempo, que implicações é que isto pode aportar, quer para as audiências, para a sociedade e para a própria produção mediática. Neste sentido, recorremos, então, à pesquisa avançada do arquivo .pt e, em três jornais diários de maior tiragem nacional, recolhemos 217 notícias na versão impressa e online no período de 2013 a 2017. Procedemos a uma análise temática de índole interseccional que nos permitiu trabalhar os significados, irmos depurando a sua apresentação e chegar a três grandes temas finais. Estes três grandes temas são os relatos de histórias privadas, as performances do sistema e aquilo que nós denominamos como relatos de casos mediáticos. No primeiro tema encontramos, com particular relevo, o sensionalismo nos títulos. E isto está muito associado à existência de associações bizarras, estranhas, por vezes sem qualquer conectividade direta à temática da violência doméstica e que apenas apresenta alguma bizarria que, aparentemente, visa chamar a atenção. Temos mais informações, mas gostaria de destacar aquilo que nós chamamos de títulos perigosos. Justo nos títulos perigosos, essencialmente, encontramos situações em que se associa no título o pedido de ajuda por parte da vítima em contexto hospitalar ou em contexto judicial e a imediata ocorrência, num período muito curto de tempo, do homicídio posterior da mesma vítima. Na mesma linha encontramos narrativas gráficas que nós chamamos desta maneira porque são saturadas de pormenores e de minúcias que não trazem qualquer acrescento de validade informativa e que, pelo contrário, saturam a leitura mantendo-a no registro do acontecimento e não permitindo passar para lá do acontecimento, ou seja, para a problemática em si. No oposto, encontramos narrativas vazias em que o registro é completamente telegráfico, há meia dúzia de informações muito secas, muito concisas, que também, por seu lado, correm o risco de banalizar, normalizar e padronizar situações que não têm nada de benévolo e, portanto, não têm nada de normal. Por outro lado, encontramos também, ainda encoachado nas notícias que constituem a sustentação destes primeiros grandes temas, outras vítimas e outros agressores, que é a ocorrência de violência intra e intergeracional, ou seja, para além da diade conjugal, alargada, por exemplo, aos pais, aos pais idosos, e em que não há uma distribuição do género feminino e masculino tão equitativa, não, tão comum como era já a tradição, que era o sexo masculino como o agressor e o sexo feminino como a vítima. Como segundo grande tema, encontramos as performances do sistema, que foi o nome que nós demos às notícias que, de certa forma, exibiam e espelhavam respostas sociopolíticas. Permitiu-nos perceber que a violência doméstica, nestas notícias, revela claramente a sua permanência na agenda política, da esquerda à direita. Portanto, é uma preocupação sociopolítica transversal que, muitas vezes, é traduzida em estatísticas, que, sendo vantajosas porque dão corpo e constituem uma realidade específica, também não dão a verdadeira dimensão do problema, se nos centrarmos apenas nelas. Mas, na nossa opinião, surge também aqui um tema muito interessante, que é o surgimento, através das notícias, da possibilidade da opinião pública criticar, ou melhor, aceder às críticas das decisões judiciais, em que, normalmente, por exemplo, um juiz decide uma coisa que pensa-se que será suficiente e depois acontecem uma série de tragédias decorrentes dessa decisão. Há, pois, a constatação de que temos mudanças em curso que, em termos sociopolíticos, vão refletindo, por exemplo, novas tecnologias, controle do comportamento dos agressores e apoio às vítimas. Nos lados dos casos mediáticos, essencialmente, encontramos aquela circunstância que ilumina-nos de uma ausência de acréscimo de valor informativo, mas, deixamos aqui também o caso do juiz Neto de Moura, como o trazer para a praça pública e para o exercício de uma cidadania responsável, o poder crítico de se pensar sobre decisões que foram tomadas, claramente, num registro eventual de um comportamento discriminatório por parte de alguém que tem uma figura de autoridade. Ora, em jeito de conclusão, o que é que estes três grandes blocos nos vieram num dos casos apontar? Noutros casos confirma que há uma ideologia hegemónica, ou seja, em que prevalece um desequilíbrio de poder que está patente nestas notícias e que não facilitam a informação que se pretende clara e inequívoca. Por outro lado, o sensacionalismo, que é um fator conhecido de desinformação, também está muito presente. Em termos de performance do sistema, reconhecemos então nestas notícias a presença na agenda política, que tem uma grande vantagem, que é que vai dar voz e vai envolver vários agentes de vários palcos que tomam posições e que também são alvo de crítica. Em suma, não há dúvidas que podemos encontrar algumas mudanças. Então, este estudo encontrou uma hegemonia de uma ideologia que sustém o desequilíbrio entre poder, entre vítimas e agressores, pelo menos nas notícias analisadas, com limitação na exploração das causas do fenómeno, com limitações na promoção do poder de autodeterminação das vítimas, que escolhem por vezes interromper o ciclo da violência doméstica, na divulgação, em grande parte das vezes, das consequências para o agressor e na expressão do poder de mudança que os produtores de discursos mediáticos têm. O Arquivo.pt facilitou, então, uma reflexão crítica sobre violência doméstica nas notícias que avaliamos, o equacionar do envolvimento ativo de cada cidadão na discussão desta temática e a valorização dos produtores mediáticos nas alterações sociais. Eu gostaria de acreditar que o apel dos médias na eliminação da violência doméstica está, exatamente, no poder que lhe reconhecemos de transformar as visões do mundo acerca das sociedades e das normas socioculturais que toleram a violência doméstica. O papel das audiências, entre muitos outros, é o de reclamar o exercício desse poder. Muito obrigada pela vossa atenção. ... ... ...